Tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo? Aqui pessoal, dessa vez eu vou mostrar para vocês aqui um reboco que nós estamos fazendo aqui embaixo aqui. Vou mostrar para vocês como é que faz um reboco distorcido pessoal. Porque na linha é fácil, né? Você pôs a... mestrou. Você mestrou aqui e colocou a linha. É uma coisa. Agora quando você pega um lugar que já foi feito a parte, já foi feito o couro, você não vai ter uma... Vamos colocar a linha. Olha lá para você ver como é que está esse muro aqui. Vendo? Não tem como colocar a linha. É colocar o prumo e nem a linha, senão vai pegar. Aí como é que eu faço? Eu põe duas mestras aqui, ó. Está na régua, tá vendo? Vou pegar aqui também, já coloquei outra. Coloquei outra aqui. E a cor vai passando aqui, ó. Você vê onde é que vai passar lá. O que é que vai chegar de outro. A leste acabou caindo aqui. E aqui, ó. Você já coloca outra aqui também. Então aqui você vai... Eu vou bater uma mata aí. Depois eu vou tarrapear para você ver como é que faz. Porque se você for colocar a linha, não vai dar conta de tanta massa. Porque aqui como é muro aqui, não tem tanta necessidade de estar... De estar um reboco linhado na linha, né? É isso aí. Acompanhe o vídeo aí até o final aí, pessoal. Se você não é inscrito, deixa aí, se inscreva no canal aí. Deixe seu joinha de gostar do vídeo também. Acompanhe a gente nas redes sociais também. Pega o vídeo aí. Pega o vídeo aí. Pega o vídeo aí. Ah, rapaz. Aqui tem os camaradas que é acostumado a bater massa de pá na parede, né? Aqui não bate de pá na parede, não. Mas não tem inverno no batedor de massa também, não. Tchau. 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 E aí, Tchau. 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 E aí, Tchau. Finalizar o vídeo aqui e mostrar pra vocês ver como é que tá o rebolto da C22. E mostro pra vocês que eu tô usando a canadeira fritada. Tchau. E aí, Tchau. E aí, Tchau. E aí, Tchau. Tchau, Tchau. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o trabalho de hoje com a samacete. Mas... Olha como é que fica aí dentro, com reboco legal. E as envenadeiras frisadas aí. Aqui, o muro aqui não tinha, vou mostrar pra vocês como é que ele era aqui. Estava todo dessa maneira aqui, estava todo defeito hoje, todo dor. Pra vocês verem como é que ficou aí hoje. Passando aqui cedo aqui, pra vocês verem, não fica emenda. Você sempre passando o filtro, você usando o filtro aí. Esse aqui, lembrando que é distorcido. Então, vamos fazer muito distorcido. Agora acabou distorcido aí, porque não dá pra ir na linha, porque não tem bromo no muro. Não tem linha, então estava tudo torto. Aqui eu tive que fazer esse encontro aqui, porque estava alto aqui assim. Colônia pra melhorar mais. É isso aí pessoal. Abração a todos aí. E até o próximo vídeo pessoal. Se Deus quiser. Fui galera.